A imagem que mostra a caminhonete, que teve uma parte elétrica destruída por um raio. Isso aconteceu no fim de semana e nós vamos acompanhar uma reportagem sobre esse assunto. O vídeo mostra o painel da caminhonete derretido. Olha o interior da caminhonete aí. O banco e o teto também ficaram queimados. Por conta do fogo aqui, estourou o parabrisa, né? A atingiu a antena da caminhonete ali. Um acidente aconteceu na BR-020, no município de Simolândia, a 450 quilômetros de Goiânia. O motorista contou que estava dirigindo e que chovia muito no momento em que o raio caiu. Apesar de as partes interna e elétrica do veículo terem ficado danificadas, o homem não teve ferimentos. Isso porque aconteceu o fenômeno conhecido como gaiola de Faraday. Quando um raio atinge um carro por meio da antena, a energia se dissipa completamente pela lataria, o que protege o motorista e os passageiros. Mas por que então partes do carro derreteram? O raio causou um curto-circuito no sistema elétrico do veículo e provoca um princípio de incêndio. O motorista conseguiu conter o fogo. Felizmente, o condutor foi muito inteligente, fechou e conseguiu fazer o abafamento sem deixar que o incêndio propagasse e tivesse maiores danos para o veículo e para a própria vida dele. Ao contrário do que muitos pensam, não são os pneus os responsáveis pela proteção. É a lataria do carro que está protegendo ele. Então, se o condutor não tiver em contato com nenhuma parte metálica do veículo, ele estará mais protegido. O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Por ano, são mais de 70 milhões de descargas elétricas, principalmente agora, no verão. Por isso, caso seja surpreendido por uma tempestade, é melhor ficar dentro do veículo. Se não achar nenhum local mais seguro, que permaneça dentro do carro, com os vidros fechados e aguarde esse período. Porque se houver uma descarga no carro, você estará protegido.